Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar desse livro aqui, desse livro fininho, compacto, mas muito intenso, chamado Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz, um escritor brasileiro que faleceu em 2012. E esse livrinho foi uma surpresa, eu não tinha ouvido falar dele, não sabia nada sobre o autor, e foi o livreiro da livraria do meu bairro, acreditem, ainda tem livrarias de bairro, que me indicou, e eu adorei. Publicado pela Cossack Naif, o livro ganhou o prêmio São Paulo de Literatura de Melhor Romance Póstumo, após a morte do Bartolomeu Campos de Queiroz. E o livro mistura ficção e um pouco da biografia do autor. Ele cresceu em Minas Gerais, numa família muito numerosa, com muitos irmãos, e desde cedo ele perdeu a mãe. E a madrasta, que passa a morar na casa, com ele, com os irmãos, ela corta um tomate de forma muito devagar e precisa. E essa imagem da madrasta cortando esse tomate em várias fatias e colocando as fatias nos pratos de todas as crianças, é uma imagem que vai se repetir do começo até o final do livro. Essa é a imagem desse vermelho amargo, que é o título do livro. E é muito bonito como o autor vai trabalhando essa imagem. Porque conforme os irmãos vão saindo de casa, a irmã que se casa vai morar fora, o outro irmão que foge. Esse tomate vai... as fatias do tomate vão engrossando. E o livro é isso, na verdade. Não tem propriamente uma história. São essas memórias da infância do autor, recriadas de forma extremamente poética. É um livro muito poético, com muitas metáforas e momentos de extrema beleza. E a gente vê o autor tentando rememorar a sua infância, ao mesmo tempo que ele está criando essas memórias. Ele deixa muito claro no livro o ponto de vista de que a memória é uma criação, que as lembranças, elas são também ficcionais. O Bartolomeu Campos de Queiroz, ele foi também pedagogo, educador, ganhou vários prêmios, tanto no Brasil quanto no exterior, pelas iniciativas no campo da educação e da cultura. Ele escreveu muitos infantos juvenis também. E apesar desse tomate aqui, que ele relembra da infância, não ser exatamente um tomate gostoso, eu achei o livro muito saboroso de ler, muito delicioso. Um pouco triste também, mas uma leitura bem envolvente. Então, se vocês já leram coisas do Bartolomeu, ou enfim, querem conversar, falar alguma coisa, compartilhem, comentem. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, se vocês gostaram. E é isso, a gente se vê semana que vem. Um beijo!